Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Santos Dumont, pioneiro dos ares. Por gentileza, se inscreva, dê um like, compartilhe, comente, ajude o nosso canal a crescer. E muitíssimo obrigado. Wright Brothers e o mito da pobreza. É muito comum encontrarmos na mídia a velha afirmação duvidosa de que os irmãos Wright eram meninos pobres. Isso não procede e vejamos os porquês, apesar de terem informado em muitas cartas deles enviadas à Europa. Comecemos pelos seus pais. O pai deles, o reverendo Milton e sua família moravam numa casa relativamente boa. Não era uma mansão, mas também não era uma casa simples, como podemos ver na sequência de algumas fotografias. Os irmãos Wright eram empresários no ramo de fabricação de bicicletas em Dayton, Ohio. Um excelente e próspero negócio, pois nos Estados Unidos da América, naquela época, o meio de transporte disponível à maioria das pessoas era a bicicleta ou as bicicletas, e os carros eram raríssimos. Nos Estados Unidos da América, havia uma febre em busca de bicicletas seguras, ou bicicletas com segurança, com duas rodas iguais, diferentemente da bicicleta comum de rodas altas, que eram difíceis de dirigir e também difíceis do indivíduo sentar nessas bicicletas. O Wilbur compra uma bicicleta comum por 3 dólares, entre os idos de 1881 a 1884. Em 1892, Orwell comprou uma bicicleta de segurança, modelo Columbia, por 160 dólares. No mesmo ano, ou seja, em 1892, o Wilbur comprou uma bicicleta Eagle por 60 dólares. Em 1892, os irmãos abrem uma oficina de vendas e reparos de bicicletas, com o nome de Wright Circle Exchange, em Dayton, Ohio. Nesta oficina, eles vendiam variados modelos de bicicletas, como Fleetwing, Reading, Conventry Cross, Envoy, Smalley, Warwick, Duckess e Temple Holiday. O preço variava de 40 a 100 dólares. Além das vendas dos variados modelos, a loja era bastante sortida. Eles alugavam bicicletas e vendiam peças e acessórios. O negócio cresceu e eles mudaram a loja de bicicletas 6 vezes e mudaram o nome uma vez. Em 1894, mudam o nome de Wright Circle Exchange para Wright Circle Company, entre os anos de 1895 a 1897. Entre os anos de 1895 a 1897, uma filial no centro de Dayton é aberta, mas foi logo fechada no ano de 1896. Em 1895, começaram a preparar-se para a fabricação de suas próprias bicicletas. Em 24 de abril de 1896, incorporaram o nome de seus ancestrais, os Van Cleavers, que chegaram em Dayton em 1796, ao primeiro modelo de suas bicicletas. Criaram também um segundo modelo, mais barato, com o nome de St. Clair. Os dois modelos eram fabricados através de peças, oriundas de outras fábricas. No seu lançamento, a bicicleta Van Cleavers tinha um preço de 65 dólares. Era mais específica para corridas. Já a bicicleta St. Clair era mais curta, mais fácil de montar e custava 42 dólares e 50 centavos. Entre os anos de 1896 a 1900, eles fabricaram cerca de 300 bicicletas. Em 1900, os irmãos abandonaram o modelo St. Clair e toda sua oferta destinou-se a Van Cleavers. Adotaram então dois modelos de bicicletas no catálogo de 1900. O modelo Standard, Van Cleavers, com valor de 47 dólares e o modelo Van Cleavers Special, com valor de 30 dólares. Esse negócio foi muito rentável aos irmãos Wright. Em seu melhor ano de vendas, em 1897, eles ganharam 3 mil dólares, ou 1.500 dólares cada um. Para termos uma ideia, naquela época, um trabalhador americano médio ganhava 500 dólares anualmente, ou seja, eles ganhavam 3 vezes mais. Eles conseguiram economizar também 5 mil dólares. Este dinheiro serviu para financiar seus experimentos com a aviação. Em 1898, pequenos fabricantes de bicicletas fecharam suas lojas ou as venderam para fabricantes maiores. Em 1900, devido à concorrência, os irmãos baixaram o preço de suas bicicletas para 10 dólares a unidade e investiram na construção de bicicletas personalizadas, construindo seus modelos Van Cleavers sob encomenda. Depois de 1902, os irmãos venderam pouquíssimas bicicletas e nenhuma após 1904, pois estavam se dedicando ao desenvolvimento do flyer. Em 1909 ou 1910, eles venderam todas as peças restantes de suas bicicletas e o direito da marca Van Cleavers para a W.F. Mayers. Em 1909, já vendiam seus flyers. Não temos uma ideia dos valores que seriam representados nos dias de hoje, tanto dos valores das bicicletas quanto desse levantamento acerca dos irmãos, acerca do que eles lucraram neste período. Por último, os irmãos escreveram seus pedidos de patente em 1903, mas foram rejeitados. Então, tiveram que contratar os serviços de um advogado em janeiro de 1904, o advogado de patentes de Ohio, o Sr. Henry Thome. E por conta desta intercessão advocatícia, que certamente custaram-lhes uma boa quantia em dólares, pois tratava-se de um advogado especialista nessa área, conseguiram aprová-la no Departamento de Patente dos Estados Unidos da América em 22 de maio de 1906. Conseguiram, então, a primeira patente deles, da chamada Flying Machine, ou Máquina Voadora, de número US, dos Estados Unidos, 821393, tida por muitos, erroneamente, como a patente de um aeroplano. Contudo, na verdade, era a patente de um planador semelhante ao planador de 1902, com um sistema de torção de asas. Nesta patente, não havia o motor, que é considerado a alma do avião, de uma certa forma, ou o coração, vamos dizer assim, nem o sistema de catapultas. Conforme podemos conferir no interessantíssimo livro de Marcos Palhares, que inventou o avião, guia completo e comentário da origem da aviação, o qual pode ser adquirido através do site do autor. Nós colocamos o link abaixo, na descrição do vídeo, para quem se interessar em adquirir um exemplar. Encontramos a conversa entre os irmãos Wright e Robert Coquel, o qual buscou entrevistá-los. Vamos transcrever aqui parte da conversa. A marca Wright, na verdade, fui eu e meu irmão que construímos o motor do zero. Isso nos causou alguns problemas no início, mas agora parece quase ir direto ao ponto. No passado mês de maio de 1904, já éramos donos da atmosfera. Infelizmente, nossos planos muitas vezes foram frustrados com o tempo. Na primeira vez que conseguimos voltar ao ponto de partida, um jornal local, que soube do nosso sucesso, publicou uma edição especial. Corremos para a impressora e conseguimos interromper a impressão da notícia por um bom dinheiro. Quanto? Não importa muito. O principal para nós era continuar a melhorar a nossa invenção no mais absoluto sigilo. Neste diálogo, percebemos duas coisas. A primeira, que os irmãos mentiram, porque eles não construíram ou inventaram um motor algum, e sim o mecânico deles, Charlie Taylor. A segunda coisa é que pagaram uma boa quantia ao jornal para silenciá-lo, o que podemos ver na página 148 do mesmo livro. Ora, deve ter sido uma quantia muito alta, porque quanto este jornal iria lucrar com a edição especial que pretendiam fazer? Há pessoas que pensam que, pelos irmãos serem filhos de pai evangélico ou pastor, eles não mentiriam. Isto é uma piada. Não só mentiram aqui, como podemos relatar na entrevista de Robert Coquelli, como mentiram, também acerca do desempenho do primeiro motor de 1903, de 12 cavalos de força, feito por Charlie Taylor, que, segundo Orwell, podia funcionar por mais de 20 minutos e fazer o Flyer 1 atingir mais de 300 metros de altura, o que podemos constatar na página 70 do livro Wings, de Tom Crutch. Os irmãos ganharam também uma alta quantia no ano de 1906 pela desistência de um contrato, o que relatamos a seguir. Abre aspas. Em 20 de março de 1906, o defensor dos riots, Octave Chanute, juntou-se a uma comissão militar francesa para levá-los a conhecer os serviços dos brothers. Arnold Ford, um lobista, era o principal integrante da comissão e o primeiro interessado na aquisição do Flyer. O investidor francês recebe a proposta venda com pagamento adiantado de 25 mil francos e tempo de seis meses para atender requisitos solicitados. Assim como os americanos e ingleses, os franceses não queriam se envolver em uma aeronave que não podiam ver voando, mas os Wright insistiam que sua máquina estava desmontada e encaixotada à espera de um contrato e um cliente firme. Em 4 de setembro, no mesmo ano, após divergências entre as partes, com a extensão do prazo, no prazo de entrega para o ano de 1907, e aumento substancial no valor do contrato para 2 milhões de francos, foram canceladas as negociações com os franceses. Segundo as armadilhas do contrato, os franceses aceitam a multa de nada mais nada menos que 25 mil dólares aos Wright, que no final não precisaram produzir um único parafuso. Fecha aspas. Concluímos então que os irmãos Wright não eram pobres pelas seguintes razões. Primeira, tinham uma boa casa. Segundo, lucraram só em 1897 3 mil dólares, pois eram empresários do ramo de bicicletas, que era considerado um excelente negócio na época. Terceiro, economizaram 5 mil dólares. Quarto, ganhavam três vezes mais que um trabalhador médio anualmente. Quinto, pagaram um bom advogado especialista em patentes para aprovarem a primeira patente. Sexto, pagaram uma provável grande quantia para silenciar uma edição especial de um jornal para manterem segredo. Sétimo, tinham oficina com ótima estrutura e prédio e com empregados, ao menos dois, Charlie Taylor, o mecânico, e um ajudante. E oitavo, ganharam nada mais nada menos que 25 mil dólares em 1906 por descumprimento de contrato pela outra parte. E então, por essas razões, você acha que os irmãos Wright eram pobres? Portanto, é totalmente errônea a ideia de pobreza dos irmãos, se considerarmos tudo o que foi exposto aqui. Pobreza, entre aspas, esta, muitas vezes comparada à oposta posição de Santos Dumont, que era rico e teve a sorte de herdar tal riqueza, sem a qual, e sem os grandes votos dos prêmios que ganhou, também dificilmente teria o financiamento na época. Riqueza que possibilitou toda a sua obra criativa. Riqueza que possibilitou toda a sua obra criativa.